Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, antes de tudo, estou de volta. De volta de que? Pra quem não está sabendo de nada, vou logo falando, eu viajei. Sim, eu estava viajando. Voltei hoje, dia 13 de julho. E por isso que o canal essa semana foi mais devagar, saiu só um vídeo por dia. Mas agora a frequência volta ao normal, dois vezes por dia. E eu selecionei aqui pra esse vídeo vários conteúdos de graça. E eu sei que vocês gostam pra caramba e foi o que rolou essa semana. E eu selecionei tudo. Algumas coisas estão um pouco atrasadas. Mas me desculpem, porque eu estava viajando e voltei hoje. Mas ainda dá tempo, porque se não desse tempo, eu não gravava, beleza? E vocês já viram aqui, né? O Fred deu as caras aqui também. E fala aí, Fred. Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez aqui no canal do Guto. Pra estar trazendo aí esses conteúdos gratuitos, né? É, então antes de começar, já vai clicando embaixo no gostei pra ajudar o vídeo canal a crescer. Pra quem não é inscrito. Quem não conhece o canal do Fred, se inscreve lá também pra dar uma força pra ele. Ele está voltando agora, ele está sem PC. Mas dá uma força lá pra ele, se inscreve lá, tá na descrição. E se inscreve no canal, deixa o like aí. E bora aqui começando com o primeiro jogo, galera. Que é o jogo On Rush. Esse jogo, eu já havia falado dele aqui no canal, que ele estava de graça. Só que era pro Playstation 4. Agora está liberado de graça para o Xbox One. Pra quem não está sabendo, ainda dá tempo. Já estava disponível desde o dia, acho que é desde ontem. Hoje é dia 13. Mas eu sei que vai até dia 15. Que dá na... Vou olhar aqui. Dia 15 dá no domingo. Esse vídeo está sendo pra vocês na sexta, bem de noite. Então, se você está vendo, já baixa agora. Deixa baixando, você tem amanhã e domingo pra jogar. É, o jogo parece ser até interessante. É um jogo de corrida e tal. Naquela pegada que a gente tem... Tipo, até lembra até um pouco mesmo o próprio Burnout. Que você vai bater os carros e tal. É mais adrenalina de moto e tal. É, e parece também um pouco uma mistura de rali e tudo mais. É um jogo interessante, está de graça pra galera testar. Então, não custa nada baixar On Rush, né? No Xbox One. Antes era no PS4, agora no Xbox One. E o outro jogo, galera, é o jogo The Ficin. Tem gente que lê deficiência, mas não é deficiência. É The Ficin. É... 2050. Esse jogo, eu já tinha comentado ele aqui no canal. Mas agora já está disponível, desde o dia 11 desse mês, já está disponível. Pra quem não está sabendo, estou avisando. Que é um jogo free to play, que é grátis pra todo mundo. De graça, é um jogo completo. É um jogo de terceira pessoa, de tiro. Muito da hora, por incrível que pareça. Eu já vi uns gameplays dele e tal. Até eu despertei interesse. E ele está de graça aí já no Xbox One, Playstation 4 e no Xbox One. É um jogo de graça pra todo mundo. E no PC, né? É. É um jogo interessante, como o Gut já falou aí. É de terceira pessoa e tal. De tiro e tudo mais. É um jogo meio futurista, assim, né? Tem algumas coisas mais futuristas. Mas o jogo parece interessante, como está de graça pra todo mundo. Não custa nada. E o jogo parece que não precisa de conexão... Quer dizer, conexão não, desculpa. Assinatura. Não precisa de assinatura, cara. Só a conexão com a internet, né? Porque precisa pra poder jogar o jogo aí. The Ficin em 2050. E o outro jogo, galera, na verdade aqui já não é jogo. Aqui já é um pacote. Dois pacotes que estão de graça também. Que é do Battlefield 1 e do Battlefield 4. Já está disponível. Inclusive, vai até o dia 17 desse mês de julho. Então, assim, já tem uns dias aí pra quem não baixou. E tem o jogo Battlefield 1 ou Battlefield 4 pra baixar. São dois pacotes. Eu vou deixar aqui na descrição. Link direto. Vocês vão entrar, pegar o pacote. Aproveita que é por tempo temporário, mano. Quando vocês baixarem esse pacote de graça. Que é um complemento ao Battlefield 4 e ao Battlefield 1. Vocês tem um prazo até o dia 17. Depois, acabou, mano. Você não tem mais de graça. Tem que comprar, tá ligado? Então, mano, aproveita. Se você joga Battlefield 1 ou Battlefield 4. Baixa os pacotes. Inclusive, eu e o Fred tem o jogo. E a gente não baixou. Vamos baixar, cara. Aproveitar. Vamos baixar, né? É um DLC aí. E a gente sabe que a EA tem fama de cobrar caro nos DLCs. E sempre faz as microtransações, né? Então, já que eles estão dando de graça, meio que em comemoração da sequência que vai sair do BF5, né? Que é a Segunda Guerra Mundial. Então, eles estão fazendo isso daí pra estimular a galera a continuar jogando o BF. Então, é bem interessante. Isso tá de graça por tempo limitado, né? Então, galera. Como vocês viram, foram bastantes coisas de graça. Deixa eu contar aqui. Foram uma, duas, três coisas. Quatro coisas de graça. Foram dois pacotes, dois jogos. Battlefield 1, Battlefield 4. E mais três jogos de graça. Então, mano. É muito conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito aí pra sempre. Jogo gratuito temporário. DLC que tem um prazo pra ser baixada, mas é infinita também. Mano, aproveita. Só sei. Só falo uma coisa. Aproveita. Isso aqui é principalmente pra aquelas pessoas aí que tem o console. Se tá sem dinheiro pra comprar jogo e tal. Oportunidade única aí, né? Enfim, galera. A informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então, mais uma vez, clica aí embaixo no gostei. Se não clicou. E me segue aí no Twitter. E no Instagram, que tá aí na descrição. O canal do Fred tá aí embaixo mais uma vez. Pra quem não foi lá se inscrever e conhecer o canal dele, tá aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e tchau. Fui.